LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Caralho! Não pode pular. Já entendi. Filha da puta. Oh! Ele é malcriadinho e nem eu. Para. Deixa eu dar agora. Putário! Putário! Pronto. Oi, gente! Tudo bem nesse avião? Me considero... Oi? Tudo bom? Tudo bem, senhora? Ele nada o tempo todo, sim. Claudinho. Joana! Fez! Fiz! Fiz! Fiz a posição! Amigo, vocês não tão... Vocês vão morrer! Não! Tá bom. Tá bom. É a realidade mais que virtual é essa, né? Vai caindo, porra! Vai caindo, porra! Vai caindo, porra! Vai caindo, porra! Ai, porra! Ah, mas tem uns um paraquedas. Ai, parraio! Filha da puta! Barranada é muito desbocada. Pra ver privada, suja, não tem nada aqui. Camilão, tudo bem? Cadeira flutuando ali. É impressão minha. Tô abduzindo a cadeira. Que que esses aliens tão querendo cacaveira? Me diz, cacadeira. Caralho, maluco. Esses aliens tão abduzindo qualquer coisa. Os caras não perdoam. Meu Deus! Não, não, não! Ele adora, Valdelli. Ai, caralho! Caralho! Consegui! Confirmaram, maluco! Eu não sou mais um bode, eu sou o Batman. Na verdade, me chamam de Bodman. O Batman. O cara das crianças. Ai, que sexy, gente! Essas agora não matam vivas, tudo horrorosa. Uma direita de novo. E direita sucesso, vocês viram que, né? Uma direita já foi muito bom. Duas direita é bom demais. Caralho, vai ter um balde caindo aqui. Ai, caralho! Porra! Falde, filha da... Puta, ele tem um vocabulário que é um atrás do outro. Não dá nem pra fazer pi. Eu sei que isso tudo é fruto da minha imaginação. É apenas o meu psicológico. Vocês querem me assustar, né? Ai, caralho! Chutei meu tênis até o meu susto, mano! Ai, caralho! Ai, caralho! Ah, esse aí é uma desgaste. Caralho! O bicho tá na janela, mano, que ele tá me sacaneando. Uau! Mano, ele sumiu, pá, sapo. Eu já fiz esse. Esse é terrível, mano. É, véi. Os sons, é o sapo? Puta, que pa... Você viu mal. Cara, tá engasguei, véi. S***! Atacar! Insultar a mãe, caralho! Sua mãe é tão burra! Que porra é um pokémon dele? Senpai, nunca vai te notar. Não, não falo isso. Ah, eles tão nas nuvens. O Henrique é o nome deste cara. É o Henrique, cabrón. Sempre sou do que Henrique trabalhava neste local. Henrique, não se mexas. O Henrique me enxou. Esse filho da pu... se mexeu que eu tô ligado, né Henrique? Quanto joga? Ele joga por dia, será? O tempo todo? Eu não estou muito bem sozinho. Ele tem a tinta de quem passa o dia inteiro jogando, gente. Eu acho que ele tava brincando. Para, mano. O que que eu tô ligando? O que que eu tô ligando? O que que eu tô ligando? O que que será que está com... Mais um, vão quatro, vão três... O que é isso, porra? O cara está ligando dentro do meu cu. Seu cu, nossa coisinha bonita, meu não. Caralho, o cu de vocês é muito legal, mano. O que é o que é? O que é o que é? Eu fico tímida perto dele. Eu fico muito tímida perto dele. Você poderia me dar um peixinho? 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 Não, não dar um peixinho. Vamos embora, tchau. Ah, isso, vai. Vai. Uau. Venha, vamos brincar. Em um sentido sexual, é claro. Opa. Lindo. Tem o cabelo dela, eu adoro, mano. Olha essa porra, velho. Alisson Pais das Maravilhas. O cabelo dela é tão lindo, mano. Mas eu ainda tô impressionada com o cabelo dela. É lindo. É lindo e sedoso. Olha esse mundo dos jogos tem infinidade de... Ah, eu acho que ele deve se divertir muito no jeito dele, assim. Caralho, que lindo, gente. Eu vou muito chorar. Eu posso dar nomes pra ele. Eu já tinha lido isso, mas... Ah, uma chupa que é de uva. Gostou dessa uva aí, hein? Uh, é o monstro, querido. Não é pra mim, eu não sei. Ele mexe com a minha alma, mano. Puta que pariu, esse jogo não é pra mim, não. Mexeu com a alma. Não chora. Tá chorando. A cara dele chora mesmo. Ele chora, ele ri, ele diz palavrão, ele fica maluco na frente dos jogos. Vai tomar no cu nesse cavalo, mano. Ele tem quatro patas. Ele ficou muito desbocado. Eu tô desbocada nesse aí. É uma coisa. O cavalo tem quatro patas aqui. Descoberto incrível. Ai, gente, que lindo. Cuidado onde ela vai te levar. Eu não sei, velho. O que que tem de novo? Tá vendo? O que que é isso? Ui! Ai, os dentinhos, tudo daqueles pra abocanhar mesmo. Ai, que horror. Caralho, que horror, velho. Não sei. O que que tá acontecendo? Ele fala muita bobagem, gente. Nossa. Caralho! Caralho, corre, filha da puta! Mas, mano, sensacional. 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 Eu entendo porque vocês verem pra jogar esse jogo tanto. Caralho, moleque. Eu também quero. Não, de novo, não isso aí. Puta, que legal, mano. Essa coisa de cu que... Eita, porra! Pelo menos essa merda é até fumada, pelo jeito, né? Deve ser alguma propaganda de amaciante saindo pelo cu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É, o cara é doido. Então, conta pra gente, o que que a senhora acabou de ver? Eu acabei de ver um guri muito bonito, muito enlouquecido. Um monte de joguinho ali. Isso que eu acabei de ver. Bom, ele está experimentando jogos. Ele não gosta do jogo Cinco Noites na pizzaria. E eu estou ali e me assustou quando aparece aquele urso, sei lá o quê, né? Ah, ele estava na câmera. O que que eu vou ouvir? Ele me pegou. Hã? Ele me pegou. Ele me pegou. Seja bem-vindo. É engraçado porque ele faz as caletas, ele sofre junto, dá risada. Eu sou uma pessoa muito desbocada, mas esse menino se superou. Ele é muito desbocado. Eu acho uma coisa assim meio pra criança, né? Complicado, né? E os pais vão lá e dizem, não fala nome feio. O menino vai lá e fala um monte de nome feio. Bem feio. O Alan parece que se diverte muito, né? Passa bastante horas do dia, acho que envolvido com aqueles jogos de todo tipo. Tem jogos engraçados, românticos, agressivos. Ele tem reações bem interessantes, bem divertidas. Ele faz a gente rir porque ele leva o mesmo susto que a gente leva e ele passa isso, né? E isso é muito bom, é muito legal. E o senhor gostou do conteúdo desse canal? Gostei do conteúdo porque eu achei ele bem espontâneo, né? Muito espontâneo e parece que ele dá um outro ritmo pro jogo, né? Ele destaca alguns detalhes que às vezes passam um pouco despercebido. Até daquele vídeo que nós já tínhamos feito uma reação ali, aquele vídeo de terror ali. Eu achei, ele fez assim, muito, muito, muito bom mesmo. Ficou sensacional os sustos que ele levou ali. E a outra parte também que ele, a espontaneidade, até o palavrão, eu acho que nem fica tão agressivo falar da maneira que ele fala ali. Eu achei bem, gostei. É bem agradável o menino. Bem, bem, bem legal. Eu não vejo nenhuma coisa pra ficar assistindo porque tu não tem como interagir com ele. E é muito repetitivo, de certa forma, né? Ouvir as expressões, o palavrão. Acho que uma vez, pra mim, já basta. Ele é gracioso, vamos dizer assim. Mas como eu não curto muito jogos, não se torna tão interessante. Mas é uma questão pra mim, né? Minha. Porque eu não curto. Eu não... Eu gosto de jogar, não de ver. É divertido. É divertido ver. Ainda mais quando eu não tenho que jogar. Porque eu não consigo jogar isso aí. Aí é legal vendo assim os outros, vendo que ele também não consegue, né? Muitas vezes. Então, a gente mostrou pra senhora o canal do Alan Ferreira. E acontece uma coisa bem peculiar com o canal dele. Se a senhora pesquisar pela palavra lixo no YouTube, o primeiro conteúdo relacionado é o canal do Alan. Por que que a senhora acha que isso acontece? Qual é a palavra? Lixo. Isso? Lixo. Coloca lixo? De lixê, de lixo? Sim. Aparece pra não ver. Ai, por quê? Muita gente deve jogar no lixo. Porque é uma coisa que não tem porquê, talvez, né? Assistir. É que a gente não vai entender todo mundo, mas é uma coisa que não tem porquê mesmo, né? Não é bem provável que ele seja jogado no lixo por muita gente. Por que será? Porque se as pessoas acham que é lixo o canal dele, eu não achei que é lixo. Acho que é legal, né? Mas, de repente, é lixo porque ele pega um pouquinho de cada coisa e bota, como se pegasse o lixinho de todo mundo e fizesse um troço. Não sei, não sei porquê que é lixo. Ele produz lixo, né? Na cabeça dele, ele prefere ir a forma que ele achou de identificar o canal dele. Eu achei que foi muito esperto essa forma de identificar o canal. Na realidade, ele não produz lixo, mas não tem utilidade nenhuma, entre aspas, não ser divertido. Então, é um lixo, né? E aí, bota lixo, aparece o canal dele que é obrigado a ver. Fantástica a ideia. Gente, é algum código, será? Não sei dizer porquê será. Vou pedir ajuda para o pessoal de casa, porque eu não tenho a menor ideia do que significa isso. Escrever lixo e daí aparece ele. É algum código? É um segredinho? Por que chama o canal do Alan de lixo? Eu não entendi isso. Lixo e aparece o ele. Surpresa, né? Por que seria, digamos assim? Só porque ele fala aquele monte de palavrão e fala aquelas gritaria? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Pelo conteúdo que ele bota ali, daquelas caganeiras, cagando flor. E para finalizar, o que a senhora diria para o Alan? Eu diria para ele que é o primeiro vídeo que eu vi dele e gostei. Que ele é muito bonito e que ele é bem legal o vídeo dele com bastante coisa diferente. E que ele siga fazendo. Siga em frente que está muito bom. Então, eu diria para ele que ele é muito engraçado. Eu gostei porque, assim, como eu sou uma pessoa que não sei jogar e eu sou bem atrapalhadinha, quando eu vejo os outros jogando, eu realizo meus desejos ali. Então, eu gostei desse nome eletrônico dos Ayers. Que, na verdade, é legal. Para quem não sabe também, porque a gente fica assistindo e é interessante. Eu achei muito divertido. Eu gostei desse canal dele. Alan, fala menos nome feio. Muita criança vai me assistindo. Não deixe os outros te derrubarem. Vai à frente. Confia no teu trabalho. Deem seu like, comentem e compartilhem. Aí, pessoal, vocês curtidores do Alan, poderiam me explicar, que eu gostaria muito de entender, por que que chamam o canal do Alan de lixo e ele aparece imediatamente? Alguma jogada de marketing dele? Ou as pessoas jogam para o lixo porque não querem ver? E aí, me conta.